Bom dia pessoal, eu sou o Rogério, para quem não conhece o canal O que nós chamamos de naturecidade, porque eu faço as imagens tanto na natureza como na cidade Estou aqui trazendo para vocês as imagens do município de Bulguaçu Aqui atrás de mim, estação de trem que faz transferência Aqui de Bulguaçu E aqui atrás de mim também tem o parque Vazia de Bulguaçu Vou estar fazendo algumas imagens para vocês do parque Então é isso aí pessoal Segue o canal aí, vamos para o vídeo aí Deixa o joinha aí E se inscreva no canal Aqui do lado aqui é o parque Vazia de Bulguaçu Aqui é o parque aqui também de trem Estou mostrando para vocês aqui a região um pouco Esse trem aqui que está em movimento, vai sentido o Santos Carregado Provavelmente Lá e descarrega e volta carregado novamente com outras mercadorias E assim segue o Progresso do país Como eu falei aqui do lado aqui do lado aqui é o parque Mostrando um pouco aqui do município de Bulguaçu O trem em movimento aí Acabou de dar partida Só se as imagens ficavam muito balançando pessoal porque aqui é na bicicleta o pedal viu Peço desculpa aí Peço desculpa aí Mas vamos lá para o vídeo Aqui é chegando próxima cidade em Bulguaçu Volta de 9 minutos, 2 minutos e 57 segundos Velocidade da volta 20 e 22 Total 5 minutos e 19 segundos 19 km 2 minutos e 20 minutos Aqui pessoal é um trevo Esse trevo aqui ó Também quem vem de parelheiros Termina a varinha Consegue chegar aqui nesse trevo aqui ó Próximo do centro de Bulguaçu E acessar o município aí viu Só que tem que estar esperando aí Devido ao trem passar na linha Passar né Tem que aguardar o trem passar ele todo Pra estar acessando o outro lado Pro outro lado né Já estou aqui no município de Bulguaçu No centrinho É isso aí Pro outro lado né E aí Tchau 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 Esse aqui é o fórum de Imbuguaçu, logo ali na frente ali é a prefeitura, cartório de Imbuguaçu, aqui é a prefeitura, pessoal aqui é paralelo a linha do trem, é a avenida aí que liga os municípios de Itapcirica, Cipó, o centro mesmo vai lá pra cima lá, viu, Imbuguaçu, depois eu passo lá e mostro as imagens pra vocês do centro. Vamos tá visitando esse parque também, Parque da Vaz, é de Imbuguaçu, aqui ó, Itapcirica, também é outra ponte sobre trilho, isso aí, vamos ver. Mostrando o centro aí do município de Imbuguaçu. Exercício retomado. Pracinho aqui ó. anônica 30am. Isso aí. Olha só o que sabe o então. E aí? Então então fazer um tomando de Imbuguaçu que está fazendo rata em mim, é só ensina isso tudo na tela, não é só? Aventura 80. Aplausos 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 O que é o Guaçu pessoal é cidadezinha não sei a quantidade de habitantes mas é uma pequena cidade é um centro pequeno então é fácil de você acessar ela próximo cemitério aqui já do colônia cemitério de Guaçu que diga essa cidade aqui o município de Guaçu tem história qualquer dia vou pesquisar a história e mostrar para vocês no canal que é o cemitério também é antigo aí que em Guaçu e vamos lá estamos indo para Cachoeira Cachoeira a cidade de Guaçu estrada de Santa Rita